Pessoas que zombaram de Deus e foram castigadas. Este é o Stephen Hawking. Ele disse, Deus, não passe um de conta de fada para idiotas. Anos depois, ele foi acometido por uma grave doença que o deixou assim. Este é o fundador do Titanic. Ele disse, nem mesmo Deus é capaz de afundar meu navio. Três dias depois da partida, o navio afundou.